E aí galera, hoje a gente vai criar um server de voo, né, só que sozinho Aí, na individual esse jogo vai ser pronto Nossa, que mentira, velho, eu entrei no troço de velocidade Eu vou bater Ai, bati Isso aqui é difícil Vai lá filhão O que é legal, velho Eita Não Isso aqui é difícil Passa Nossa, velho, me salvou Uou Eita E aí E aí E aí E aí E aí Cai na água Morri Uou Ai Puxa velho, eu bato na coluna Ah, não dá, eu bato na coluna toda vez Aí, Minecraft Você já tá roubando aí Você Ai, que mentira, meu Tem que passar de novo Aê, foi Uou Um bate Ai, quatro minutos Eu olhei pro lado E vi Pronto Tempo Ai, eu quero muito ver como é que é Vamos Morri Caraca, isso é muito difícil Galerinha Olha só Vai por favor Vai Corre já Vai Hooray Hooray Oi Oi Eta Oi Nossa, velho Quebrei minha perna nisso Ai, ai Ah, tá Vou ter que bater naquela corrente Uau Morri Tive uma ideia, eu vou passar pelaquela escada Ui Tá, vai Vai Ai, velho Quase Esquece essa escada, vai, só vai Pelo objetivo Nossa Vou por aqui agora Nossa Caraca, velho Nossa, impossível, meu Não dá Ui Não Ai Não dá, isso aqui é impossível Ai, eu entrei no tubo de ar Corrente de ar Vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Eu consigo Ui Não Uau Caraca Oh Ah não, velho Ai já é ruim Isso aí já tá me zoomando Ah, velho Isso aqui não dá Ah É a última Ah Muito bem Eu passei Ah, velho Puxa Diferia ter colocado um checkpoint ali Porque isso é impossível Não dá Uau Finalmente Uau Não Não Uau 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 Chegada E olhei Pronto Gente, quando eu fizer o caninho Eu vou parar o vídeo, tá? É a fase final Eu vou parar o caninho 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 Nossa Uou Passou Eu vou parar o caninho Encosta, encosta, encosta Acho que não dá pra encostar não Ai, velho É impossível isso aqui Uou Ai Um coração Vai, por favor Que dê sorte Eu quero ir no de baixo Eu quero ir no de baixo Eu quero ir no de baixo Uou Ah, porque eu só encosto no chão e já morro Entendo Ah, se eu só encosto no chão Você já perde três corações Agora vai Uou Ai Que trapaça, meu Colocou uma plantinha Mano Não tem sentido Você encosta no chão Você morre Tá bom Agora eu entendi Oi Uou Uou Agora eu consegui Não, não entendo Se eu encosto na água Eu já morro Uou Hum E eu Ai E eu Como assim Eu só virei O boneco Desacelerou Desacelerou Por favor 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 Bom, galera Espero que tenha Nossa, escolheu o caminho mais bonito Tá, galera Espero que tenham gostado do vídeo, tá? Se gostaram, deixem o like, tá? Esse foi o vídeo, tá? Então Tchau Uhul